Obrigado. Jonathan, bom dia. Davi, bom dia. Francisco Sobrinho, bom dia. Davi, Lorena, bom dia, Lorena. Cauã. Bom dia, tia. Padrique. Matheus Ricardo, bom dia. Vamos começar? Davi, bom dia. Davi, obrigado pela sua mensagem. A tia assistiu. Obrigada. Amei. Jonathan, vamos começar? Vamos lá. Dedeiro mais 15, vem pegar o dedé. Quem foi que não pegou o dedé ontem? Falou pra tia. Beatriz, bom dia. Beatriz, Beatriz, Patrick. Patrick, o Bruno tá contigo? Lorena. Pronto. Eu peguei o dedé. Deixa eu guardar o dedé. Oi, Patrick e Bruno. Deixa eu guardar o dedé. Porque a minha irmã não tem nome. Tem aluno que tá assistindo a aula, que tá explicando, mas tá fazendo o dedé errado. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Não se confundir, né? Não se confundir, né? Não se confundir, não se confundir. Ó, a primeira questão do dedé 15. Todos estão no dedé? Sim. Oi, irmã. Ó. Vamos completar o quadro. Aqui, pós-centagem. Gente, a fração decimal é fração. Fração. O quinto tem, né? 15 centésimos, 74 centésimos, 42 centésimos e 32 centésimos. A fração é quando existe numerador e denominador. E números decimais vamos fazer agora, ó. Vamos colocar o 15, 74, 42, 46 centésimos em pós-centagem. Vamos lá, como é que vai ficar aqui, ó. Pronto, ó. Como é que vai ficar aqui, ó. 15, né? Ou seja, olha, número decimais. Teve aluno que teve o dedé que a gente conseguiu, né? Que pediu pra colocar os números a 5% em número decimal. Colocaram assim, de fração. Não é quando é número decimal, olha. A regra é, ó. Que esses dois números após a vírgula significa centésimo. Se é porcentagem, olha, tem que ter dois números depois da vírgula. Então, aqui é o porcentagem, né? O 5% em porcentagem. Aqui é em forma de fração decimal. E aqui é em forma de números decimais, tá certo? Alguns colocaram. No lugar de colocar assim, eu acho que foi a segunda questão aí no TD. Não lembro qual o número do TD. Colocaram, foi assim. Assim é fração decimal. A gente já pediu pra colocar em forma de número decimal, assim. Aí alguns... Não tô dizendo que é vocês, que foram vocês todos, não. Alguns colocaram aqui. Aí agora, ó. Deu certinho, né? Que esse TD veio pra gente consertar. 74% ó. Como nós escrevemos no título, né? E em números decimais... Depois nós vamos ler. 42%, né? E em forma de números decimais... 36% e em forma de números... Bom, por que acertou? Eu tenho uma pergunta. A segunda... O TD de ciências... Hã? O TD de ciências... Amor, o TD de ciências é porque sexta-feira não é feriado? Yes. Porque hoje é dia do professor. É verdade. Hoje é dia da tia. Então, a tia tá trabalhando hoje. Certo? Essa semana o TD de ciências não vai. Ó, essa semana, segunda-feira não foi feriado? Aí vocês nem tiveram ética, né? Aí tiveram o TD de português. Que ontem foi corrigido. Ah, amanhã... Que é feriado. Que o dia do professor de hoje vai acabar amanhã, tá? Por isso que a tia está aqui hoje. Aí amanhã vocês nem vão ter. Nem ciências, né? Que é o TD, não vai. Nem arte e nem gramática. Viu? Amanhã é feriado. A tia da folga... A folga da tia que era pra ser hoje vai ser amanhã, tá bom? Não tem o TD de ciências essa semana. Olha aí, maçã do tapio. Pronto. Então, porcentagem, 15%, aqui é em forma de fração decimal, aqui é em forma de número decimal, 0,15. 74%, 74 centésimo, em fração decimal, em número decimal, 0,54. Lembrando que a regra diz, dois números é após a vírgula, que é o caso do centésimo, tá? A porcentagem, tá? 42%, olha, ele aqui é em forma de porcentagem. Aqui é em forma de fração, 42 centésimo. Aqui é em forma de número decimal, 0,42. 36%, 36% em forma de porcentagem, aqui 36 centésimo, em forma de fração decimal, e aqui 0,36 em forma de número decimal. Aqui acertou tudo direitinho. O que a gente está fazendo, para a gente saber? Tem tudo. Parabéns. O que a gente está fazendo? O Bruno... 12, 0. Gente, a tia vai apagar? Eu já fiz, tia. O mim pode apagar. Pois é. Bruno... Pode apagar. Pode apagar. Bruno e Patrick? Pode, tia. Pronto, olha, pode, né? A tia vai apagar, viu? Vamos agora para a segunda. Entenderam quando a tia pedia em forma de porcentagem, é assim. Quando pedia em forma de fração, é assim, numerador com denominador. E quando foi número decimal, em forma de número decimal, utilizamos a vírgula. Tá certo? Tá bom? Entenderam direitinho? Vou apagar. Vamos agora. A tia vai usar só o azul, porque o preto... Vamos para a segunda. Vamos para a segunda. Vamos para a segunda. Olha, vamos aqui. A tia vai fazer aqui, ó. 30% de 80. Ó. 30% de 80. Como é que a gente faz, ó. 30, né? Ou 100. Vezes 80. Aí nós pegamos, né? Nós pegamos uns calcunzinhos atrás. A tia fez os calcos. Olha, bem direitinho. O que foi, Ricardo? Preste atenção, Ricardo. Viu, amor? Preste atenção. Olha, aí a tia fez o calco. Multiplicou. 30 vezes 80. Que deu quanto? 2.400. Pronto. 2.400. Agora, nós vamos dividir por... 100. 100. E quando a gente vai dividir por 100, a regra é eliminar, né? Os zeros. Então, ficou quanto? 24. Então, 30% de 80 é 24. Vamos, o outro agora é 40% de 400. Vamos lá, ó. Dá pra vocês verem aí? Ó, 100, né? Vezes 400. Eu vou multiplicar 400 vezes 40. Então, quanto? Deu quanto, Cauã? 400 vezes 40. Ou 40 vezes 400. Tudo como é em total? Não fiz. Não fez? Podia. Olha, então, eu vou pegar no cantinho, né? 16 mil. 400. 400. Mil. Mil, né? 16 mil. Tá bom? Aí, agora, vamos... Agora, o que ficou 100? Eliminamos 2, 0. Quanto ficou? 160. 160. Então, 30% de 80 dá 24. 40% de 400 dá 120. Quem não fez? Quem não fez? O que você está fazendo? Não vi, não, Tia. Peraí. É por isso que a gente está perguntando. Que é pra te esperar. Isso, estou vendo bem direitinho. O Jonathan está lhe mostrando. Jonathan, cadê o Águia? Aqui não fez mais. Lorena, tudo certo, Lorena? O Águia? Eu não sei... Sim. Eu me passei pela idade. Ótimo. E o Bruno, mas o Patrick, estou fazendo? Ou já terminaram? Eu estou fazendo, Tia. Pronto, depois vocês falam pra te saber, senão eu te apaga. Viu, Bruno? E Matheus, fez? Matheus Ricardo? Matheus Ricardo? Matheus Ricardo? Gente, eu estou falando baixo. Não. Dante. E o Matheus Ricardo? Porque ficou assim. É a câmara? É o Bruno, Tia. Está dizendo aqui. Matheus? Matheus? Tia, aqui está dizendo que a internet dele está ruim. Ele está falando o quê? Aqui está dizendo que a internet dele está ruim. Ah, vixe. Agora faz sentido. Ah, por quê? Por isso que estava, né? Parado. Patrick e Bruno, terminaram? Não, Tia, porque tem uma parte ali que não dá pra... Eu vou apagar. Cauã está direitinho? Está dando certo, Cauã? Pois é, ó. Eu falo, todos respondem. O... O Patrick, mas o... Patrick? Oi. Ô, Tia, pode colocar a câmera um pouquinho? Oi? Pode colocar um pouquinho pra baixo? Pode vir, eu não vou fazer de parte. Fala, Bruno. Calma aí, Tia. Bruno! Bruno, fala. Gente, a Tia vai apagar, tá? Ó, bora fazer aí. Oi. Pode colocar a câmera um pouquinho pra baixo? Pode o quê? Colocar a câmera um pouquinho pra baixo. A câmera de quem? A câmera. Porque não dá pra ver. Aqui? Aham, não dá pra ver direito. Não dá pra ver aqui, né? E agora? Dá pra ver, dá pra ver. O que que tá falando? O Bruno? É só eu, Patrick. Ah, o Patrick. Agora tá vendo que o Ricardo saiu. Vamos continuar. A gente tava fazendo aqui até o que saiu. Calma aqui. Ele voltou. O Ricardo vai ter. Então, se a Tia vai começar daqui, né? Pra dar, né? Vamos deixar o espaço todinho, né? A Tia vai usar esse espaço aqui. Posso apagar, Patrick? Calma aí. Tô terminando. Tá. Pois fala pra Tia. Pra Tia não ficar aqui, né? E o que tá passando? Mas, Davi, tudo bem? Jogos. Ô, Tia. Tá reunião aí. Posso apagar, né? Pode apagar. Pronto. É pra gente fazer bem direitinho, tá? Tão me entendendo direitinho? Sim. E praticando é que aprende mais, né? Vamos agora para a terceira questão. É o problema, né? Numa sala de 40 alunos, numa sala de 40 alunos, 60% são meninas. Quantas meninas e quantos meninos há na classe? Vamos lá. Então, vamos armar assim. Tá vendo aqui? Tá tudo bem. 60% de 40, né? Aqui é a quantidade de alunos. Então, 60 é a quantidade de meninas. Vamos saber. 60, né? 1% vezes 40. Eu quero saber quanto é 60 vezes 40. Quem fez? Eu. Eu quanto, Davi? 24. Não, 24 não, senhora. É 24 mesmo. Não. 2040. Hã? 2.040. 2.400. Isso. Olha, presta atenção. Nós colocamos o número da porcentagem aqui, o 100 e o denominador. E vamos multiplicar com a quantidade de alunos. E não nós vamos, então, nós vamos pegar 60 vezes 40. E deu quanto? Não sei, tia, porque o meu eu fiz direto. Aí ficou... Ah, já fez direto, né, Maratinha? Não pode fazer direto. A tia tem que explicar o passo a passo, né? E tem criança que não tá entendendo ainda. Então, vamos multiplicar. 60 vezes 40 dá 2.400, não é? E vamos agora dividir por 100. A regra fala pra eliminar os dois zeros. Dois zeros e fica quanto? Dá 24. Dá 24. Então, 60 por cento de 40 é 24, né? Mateus. Mateus tá brincando com quem? Olha, então, a resposta. Aqui é a quantidade de meninos. Meninas. Mas a quantidade de meninos. Meninas. Tinha a sala. 40 alunos ao topo. 24. Dá menina, mas dá quanto? 10. E a tia vai ficar 3, né? 10 menos 4. 10 menos 4. 10 menos 3. E vamos estar na boada. Ajuda a tia também, né? Só pra me ficar dando resposta, não. 10. 10. O seu e o seu. 10 menos 4. 6. E 3 menos 2? 4. 3 menos 2. 10. E por quanto? Olha aí a resposta do problema. Então, a classe tem 40 alunos. 60 por cento são meninas. Então, vou fazer o palco. Tem 24 meninas. Aqui. E os meninos? 16. Pronto. Marcia, eu não fiz desse jeito. Não fez desse jeito? Não. Fiz de outro jeito. Deu quanto o resultado? 16. Deu o mesmo resultado, só que não foi desse jeito. Fez como? Porque aqui, ó. Aqui é a porcentagem das crianças, das meninas. 24. Pronto. Aí nós pegamos a quantidade. 24 e 16. A classe toda. menos o 24 das meninas. Toma 24 e 16. 40 menos 24 e 16. Então, para descobrir quantos meninos. O problema está pedindo assim. Quantos meninos e quantos meninos é na classe? Então, está aqui a conta. Aluno, aqui menos. As 24 meninas. O que sobrou foram os meninos. Então, 24 meninas e 16 meninos. O que está fazendo? Ok, Bias. Ok, Bias. Estou fazendo aqui. O Ricardo está fazendo. O Jonathan já fez, né, Jonathan? O Javi também já fez. Não foi, Javi? Sim, tia, fez. Isso, o Javi já fez. O Calão também já fez, né, Calão? E o Matheus? Já fez, Matheus? Já. Ótimo. E agora eu vou perguntar. O Patrick e o Bruno já fizeram? Patrick? Sim, já fez sim. Então, se eu posso apagar, né? Pode. Vamos agora para a quarta questão. A gente vai apagar aqui. Vamos. Vamos agora para a quarta questão. Dá pra ver aí? Deixa eu ver. Tá. Vinte e cinco. Vinte e cinco. Vinte e seis. Vinte e seis. Setenta, sete, ou sete. Tem a seguinte ideia? Sim. Que? Hum? Posso falar a resposta? Oi? Posso falar a resposta? Não. Vamos fazer primeiro o cálculo, tá? Vamos fazer o cálculo. Então, vamos aqui. Vinte e cinco, né? Posso ter? Vezes, fechou. Ô, Jonathan. Tudo é vinte e cinco vezes vinte e oito? Se você já queria dar a resposta, você sabe o... Ah, zero vírgula sete. Vinte e cinco vezes vinte e oito deu quanto? Zero vírgula sete. Zero vírgula sete. Zero vírgula sete. Ai, vinte e oito. Quanto? Zero vírgula sete. Não, meu amor. Eu estou perguntando quanto é vinte e cinco vezes vinte e oito. A Vi, me diz. Eu tô ouvindo, tia. Eu quero que você diga essa resposta aqui. Vinte e cinco vezes oito. Vinte e cinco vezes vinte e oito. Ah, tá bom, tia. Deu quanto? Dá quanto? Dá quanto? Perfeitamente. Cauã, me diz, Cauã. Vinte e cinco vezes vinte e oito. Sete ecentos? Sete ecentos. Sete ecentos. O vinte e cinco a gente tem que fazer, gente, o salvo. A tia fez tudo, gente, pra saber a resposta. Vinte e cinco vezes vinte e oito dá sete ecentos. Agora, nós vamos pegar o sete ecentos e diminuir o porcento. E... E vamos eliminar a quantidade do sete. E com quantos alunos? Sete. Então, vinte e cinco... Sete. Sete e oito é... Vou marcar um de quinto. Um sete. Um sete. Agora sim, é um sete. Pronto. Vocês vão marcar um sete. Gente, a gente só pode marcar depois que a gente fizer o salvo. Ninguém pode marcar sem saber como chegar ao sete. E se chegar ao sete, a gente tem que fazer os cálculos para saber. Tá bom? Então, vamos para a próxima. Matrita, a gente tem que fazer os cálculos no lado. Pergunta, Matheus. Oi, Matheus. Precisa fazer os cálculos no lado? Precisa sim, olha. Dá aqui, ó. Cantinho. A tia até fez, ó. A tia também fez o cálculo, para saber. A gente só pode marcar quando fizer os cálculos, viu? Dá para fazer os cálculos aí. Tá bom. Mas olha, já vai dar dez e trinta, viu? Temos que concluir a correção. Davi. Davi, onde está? Davi. 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 Não esqueça da tia, Patrick. Oi? Terminou? Terminou, tia. Terminou, Patrick? Terminei. Pronto. Vamos agora para a B, né? Aí a gente colocou a outra. Tem uma diferença. Vamos agora para a B. 50% de 30. Fazer bem, bem antes. Para você dizer bem direitinho. 50% de 30. É o quê? 50. 50% de 30. Não é para dizer não, viu? Vamos fazer o tal. Vamos, ó. 50. Preste atenção quanto a gente está fazendo aqui, Matheus. Matheus, preste atenção aqui quanto a gente está fazendo. Viu, Patrick? Preste atenção aqui. Ó. 50. Né, ó. Ou 100. Vezes 30. Eu tenho que pegar no papelzinho, fazer o tal. 50 vezes 30. Deu quanto, Davi? Eu dei meu 100. 150. 150. 150. Tem certeza? 1.500, Cia. 1.500. 1.500. 1.500. 1.500. 1.500. Pronto. Vou passar aí o palco para ver. 50 vezes 30 dá 1.500. Então, dividido por 100 vai ficar... 150. É, rapaz. E vai te falar o que eu conheço. 50. A regra é eliminar os dois zeros, gente. É. Tá com sono, Matheus. Pronto. Então, se escuta, né? O número... É. Não pode... É. Não pode... É. Não pode circular. Pode circular. Você pediu para o quê? Para clicar? Sim. Bom, pois pinte, amor. Você está fazendo aqui porque não vai clicar. Não vai clicar. Pronto. Pronto. Quem não vai refazer. Pronto. Patrick! Posso apagar, Patrick? Tia. Tia? Oi. Como é? Por meu filho, eu falo, viu? Tia, eu terminei. Pode apagar. Fala desse jeito, viu? Pronto, tia. Tia, eu terminei. Isso. Pronto. Eu estava sempre com a tia. 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 Olha. A professora vai organizar as salas do quinto ano para saber quantas crianças vão participar da dança, né? De dança. De uma dança junina, né? Da quadrilha. Então, todos os anos vocês brincam, mas que eu não tenho, mas é muito sério. Então, turma, né? Meninas e meninos. No quinto ano, 14 meninas, 18 meninos. Quinto ano, A. Quinto ano, B. 17 meninas, 15 meninos. Quinto ano, C. 19 meninas e 21 meninos. Então, tem que fazer todas as escalações. Quantas meninas vão participar? Deu quanto, A? A letra A daqui da questão. 50. 50. 50. Viu? 50. A letra A. A quinta questão deu 50. Você tem que somar também das 14 mais 17, mais 19 das 50 meninas, né? C. C. E D. Então, na B, quantos meninos vão participar? 54. 54. 54. 54. Na letra C, quantas crianças, né? Quantas crianças, como? Então, 104. Então, meninas deu 50. Meninos deu 54. Agora, só somar os dois. 104. 104. 104 crianças. Isso. 104 crianças. Agora, a resposta da D, que é a última. Fechando a questão, em qual sala, né? Qual sala há mais meninos? Quinto ano C. Quinto ano C. Quinto ano C. Quinto ano C. Aí, é só soma, né, gente? Somente soma. Aí, os gráficos, né? Pra saber, né? Os tudo aí. É a parte de estatística, né? A probabilidade estatística aí, ó. Olhando pro gráfico, que pode ser de horizontal, né? Vertical, né? De barra, de podpista, né? Vários modos. A gente mostrou. Vários modos de gráfico que a gente pode fazer para saber a quantidade de alguns estudos que a gente está fazendo, tá? Ah, essa aqui, né? Ó, esse daqui é de quadro. Então, daqui. Quantas crianças vão participar? 50, né? Quantas meninas? Os meninos vão participar, 54. Ao todo. 54 crianças. E a sala, que é mais, que vão participar? Eu não sei. Posso apagar, Patrick? Patrick? Pode? Posso, né? Tá bom. O povo tá te acompanhando, né? Aham. Gente, agora esse outro gráfico aqui, né? Ó, Luana se perdeu no caminho para a casa de Júlia. Ela ia para a casa de Júlia e se perdeu. Como está mostrando aí o gráfico, né? Ó, vocês estão vendo aqui. Sinto. Quem vai não receber onde é a casa de Luana? Sendo que a casa de Luana fica no ponto... Hein? A casa de Luana fica no ponto zero. Qual é a seta que está apresentando? Qual é a pergunta? Sendo a casa de Luana aqui no ponto zero, a seta tá marcada pra cá, não é? Olha aí o gráfico de vocês. Sendo a casa de Luana o ponto zero, o gráfico indica que, ao final, ela chegou à casa de Júlia, ela voltou para casa, ou ela não chegou nem na casa de Júlia, nem voltou para casa. Ela voltou para casa. Hein? Ela voltou para casa. Ela voltou para casa, né? Tem que ser bem direitinho aqui. Direitinho. Tá aqui o gráfico, né? Eu tô de máscara. Aqui pra lá e aqui o gráfico sai de cama. Ela voltou para casa. Exatamente. Vamos agora, a última, gente. Não, vamos passando a tempo. Posso apagar, né, Bruno? Marca o X que ela voltou para casa. Vamos aqui. Eu estou aqui. Números primos, né? Nós estudamos sobre os números primos. Lembra? Então, a pergunta. A Sete, olha. Em uma caixa, há bolas numeradas de 1 a 11. Númeradas de 1 a 11. Qual é a probabilidade de sair uma bola de números primos? 5 em 1. 5 em 1. 5 em 1. Quais são os números primos que tem? 5 em 2, o 3, o 5, o 7 e o 11. Então, de 1 a 11, tem possibilidade de sair de números primos. Marca o X, onde tem 5 em 11. Porque são 11 números, né? 5 deles são números primos. E o número 3, o que é mesmo que eu esqueci? Aqueles números que vai fazer, né? Por exemplo, o 2 é o único número 4, né? Vou pedir o número 2, só tem 1. E eles são números primos. É só quando tem número 1 e ele mesmo. Então, aí está, né? 2, 3, 5, 7, 11. São números primos. Vamos agora. A doitado. Está entendendo, Bruno? Marca aí, a gente tem 5 em 1. Agora aqui, é real, né? Nós vamos fazer o alto com o real. Vamos lá. 25% de 500 reais. Pode colocar 5 reais. Vamos colocar ali, que eu estou colocando, né? Vamos lá. Eu tenho 500 reais e vou dar para a minha irmã 25% dos 500 reais. Vamos ver quantos reais eu vou dar para a minha irmã. Vamos lá. 25%, né? Vezes 500. Então, vou perguntar para o Javi. Quanto é 500 vezes 25? 2.500? 12.500. Isso. Parabéns. Pronto. 12.500, né? Vou dividir por 100. Vai ficar o quê? 125. 125. Vai ficar 125. Por quê? Como é dinheiro, nós não podemos eliminar. O que é que nós vamos fazer? Botar como centavos. É, colocar a... Lembrando como é real, tem que ter isso aqui na frente. Viu? Então, 125 reais. Então, 25% de 500 reais é 125 reais. Vamos fazer outra aqui? Dá, gente. Vou fazer a última. 10%. Está mais em cima, que é melhor. Vamos fazer de preto, para não misturar. 10% de 500 reais também. Vamos pegar 10, né? Dividir por 100. E multiplicar por 500. Agora, vou perguntar o Jonathan. Jonathan, Jonathan, 500 vezes 10? 5.000. 5.000, né? Apenas quando a gente vai fazer, multiplicar por 10 por 100 por 1.000, acrescentamos o zero. Se aqui tem 500, o 10 só tem um zero, acrescentamos um zero. Agora, vamos dividir por 100. Vai ficar quanto? 50, pronto. Pronto. Lembrando para não esquecer o R, cifrão. Não esquecendo também de colocar a... Vígula. Então, 10% de 15 reais é 50 reais. Viu? 25% de 500 reais é 125 reais. 10% de 500 reais é 50 reais. Gente, não, né? É só para a situação, né? É rapidamente. É só observar, prestar atenção e praticar. E outra coisa, viu? Já está com o ar, viu? Né, Matheus? Fazer um salto. E o Patrick? Patrick? Eu digo a voz ouvir. Patrick, eu quero te ouvir. O quê? Está terminando? Estou. Está terminando a aula, senhor. Eu trouxe até umas umas, umas aqui para a gente estudar agora junto. Vê se dá tempo de passar. Eu trouxe umas atividades para a gente calcular aqui a porcentagem juntos, né? Eu e vocês. Patrick, você pode apagar? Pode. Sim. Pode apagar. Pode apagar. Vamos ver. Vamos, vamos. Aqui, é só para ver aqui, ó. 10% e 800. Vai só de pedacinhos de papel para ver quem é certo. Estou esperando. Estou esperando. Não vou dar resposta, não. Quero que você saia para mim. Pode ir fazendo no TV mesmo. Viu, que vocês estão aí? Pode fazer no TV, que a tia, quando for corrigida, a tia vai saber que foi o que eu pedi. Vou estar 12. Vou estar 12. 17%. Responda esses dois. Se não tem tempo de fazer a correção, você responda. Eu corrijo, quando você se atreve ao TV. Viu, Bia? Faz aí, Bia. Bia, morena, pode fazer embaixo do TV. Não tem problema, viu? Eu só vou fazer a correção quando todos terminaram. E se terminar o tempo, vocês façam em casa com vocês mesmos, tá? Com a explicação que nós passamos aqui esse tempo, então, nós vamos fazer de rote fechado. Eu passo outra. Já tem ajuste. Já fez as duas. A Ravina fez. Eu vou passar a outra. Só que o Paráia até a próxima. Pronto. Pronto. Não vou passar mais, não. Vamos terminar. Você deve ter para a gente fazer a correção. Vê que acertou. E se não der que vocês passem que eu vou corrigir. Tia, já são 2 minutos e 35. De nada, não. Aí você vai fazer em casa. Não vai ficar aí no seu papelzinho? 29. A tia está olhando a hora. A tia está olhando a hora. 25. 23. 24. Está contando em segunda vez. 29. 27. Os colegas estão fazendo o salvo. Aí você está falando que está atrapalhando o raciocínio deles. Vamos aí fazer. Espera. Se não der tempo, vocês fazem que a tia corrija. Viu? Eu certeza que nós vão fazer e acertar. faço na folha e depois faço no TDA e entrega. Isso. O Rabir já termou as três. O que foi, Rabir? O que foi? Já termou as três. O que foi? Isso. Vamos fazer o cálculo. Não precisa pressa. Se não der tempo para a gente corrigir aqui, a tia corrija. Tenho certeza que todos acertarem. Com certeza. Né, Matheus? Fazendo o salvo direitinho. Estou fazendo os outros TDA enquanto isso. Oi? Eu estou fazendo os outros TDA enquanto isso. E esse daqui, você acha que é outro TDA? Já fiz. Já fez toda a correção? Parabéns. Ótimo. Pode perder tempo não, né? Terminando uma coisa e fazendo o outro. Está certo. Viu? Já fiz o Albertinho fez. Isso. Falta só um minuto. A Bia está terminando, né, Bia? Termine. Não precisa pressa, não. Viu? Vocês fazem aí quando a tia recebeu o TDA de vocês e você vai rir, né? Então, amanhã é feriado, né? Amanhã é sexta-feira. Já vou terminar o seu vídeo. E até a próxima semana um ótimo feriado e um ótimo final de semana para vocês, viu? Tchau. 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 Eu sou antigo. Tchau. Tchau, meus amores. Tchau. Tchau. Fiquem com cuidado. Olha a máscara. Eu acho lindo que eu dou uma sensação. Tchau. Feliz dia dos professores. Tchau. Ô, meu. Obrigada, viu? Parabéns. Obrigada. Tchau.